Pessoal, até vamos ver de montar a casa que a minha... E a Helena já até montou a casa dela, já até deve ter colocado tudo em dela, né? Tia, quem que é você? Eu sou sua vizinha, né, Hererson? Quem que é você? Sua vizinha? Quem sou eu? Sou a vizinha. Você é essa daqui? Sou, claro. Olha aqui a minha casa, pode vir. Helena, eu não vou porque eu tenho que construir minha casa. Helena, deixa a porta atalancada, tem como eu invadir. Olha aqui, por onde eu consigo entrar e sair. Olha aqui. Precisa pôr mais uns retox, viu? O que você vai fazer, careca? Sai embora, mundiça. Prática. Olha, já não tem piso. Já? Não tem o piso não, né? Põe um sapente. O ambiente fica mais confortável, né, Helena? Helena, você já tá com mais coisa do que eu, menina. Espera, minha filha. Vem aqui na minha casa que eu sou humilhada. Vou fazer um presente pra você. Rápido, mais dinheiro. Um gostinho. Já tá ótimo. Helena, já pode vir visitar a minha casa. Não pode. Não pode. Olha, Helena. Agora eu já tô arrumando mais de dentro. Olha, Helena, o jeito que a minha casa já tá. Olha aí, do seu jogo. Olha bem. Gente, a minha casa tá mais arrumada que eu, Helena. Olha. Não, eu não quero pagar Robux. Gente, eu vou invadir a casa. Ai, socorro, vai me matar aqui. Ela vai me matar, gente. Se eu invadir isso, ué. Helena, você tá fazendo o seu poder? Hã? Por quê? Você tá com o poder! É que eu tenho. Tá, Helena? Eu toquei com o pé da bola. Dois em cima dele. Eu toquei esses carros no calcinho. Vai, volta lá. Oito. Espera. Oito, eu tenho já? Ah, que custou. Você já tem a estrutura perfeita pra fazer o vídeo. Tá? Pessoal, eu tava quase terminando minha casa, né? Não. A espelha? Sim. Helena, você não tá quase terminando, não. A gente já sai. Ah, eu tô sim, que é janela, ó. Tá bom, né? O que o seu fote tem, nada? O que o seu fote tem? É, eu tô trocando. Ai, que triste que tem mais coxa. Olha, eu te queria. Nossa, você se escarou um pouquinho. É, eu só vi a gulhinha. Socorro na casa da galera, assim, vocês vão entrar um milhão. Ô, vizinho. Oi. Posso entrar? Pode. Abre. Abre. Obrigado. Segue a vizinha, me dá um abraço. Vizinha, você tá me chão, tá no atidente, vizinha. Socorro. 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 Socorro, velho, velho. Tô falando, vou tocar, vou morar, morro. Cadê nada? Se vem. Olha, velho. Vizinha, abre essa porta. Abre essa porta, vizinha. Mede um pouco, que eu tô trabalhando. O que foi no meio do goleiro? Oi. Ô, vizinha, por favor, vizinha. Aqueça, eu vou morrer mesmo. Eu falei... Eu tô trabalhando aqui. Não. Olha, Gui, eu já tô trabalhando bastante, viu? Pessoal, já. Vizinha, se você achar que você me humilha, você nunca vai me humilhar. Não, tio, não tem nada. Não tem nada de aquela coisa chata, tá? Calma, eu sei que não se desce, hein? O Jô não tá brincando. Galera, eu tô rica. Ô, minha casa. Sua casa tá feia. Eu tô rica. Eu tenho 11 milhões de reais, tá? Eu que tenho... Eu tenho 11 milhões de reais. Helena, eu tô me invadindo. Meu Deus, o escancarar invadiu minha casa. Não, não. Helena, eu preciso procurar a briga na sua casa. Rápido. Meta daqui, ó. Abre, abre, abre. Rápido, rápido. Abre, Helena, abre. Abre. Rápido. Aqui, ó. Tranguei. 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 Tranquei. Você vai morar comigo? Eu fui pra fora, sem querer. Mas pode ficar tranquila. Fica tranquila. É só você matar esse moleque aí. Helena, você tá deixando entrar na sua base. Isso que você odeia. Você tem que odiar essas pessoas, senão você morre. Menino. Helena, desculpa, mas eu acabei de matar o menino que te matou. Mas deu um jogo do... Você tem que morrer, você tem que morrer, não dá pra eu morro. Viu, Helena? Não foi? Você não tem? Obrigado, Tia. Você tem errado o jogo. O que é isso que você quer? Hã? Tá, Thiago, tem gente gritando. Quem tá gritando? Tá doida? Não, vai terminar ela lá no hospital louco. Agora é hora que ela não foi. Qual a praga ela vai levar no hospital louco? Não leve que é minha mãe. Eu vou levar no hospital louco. Ela tá gritando? Olha lá. Não, tá gritando, não. Tia, Thiago. Eu apertei o quê? Hã? Outra aqui. Não, por que mais? Eu queria. Vem aqui agora, que tem uma surpresinha pra te pegar. Helena, você não vai me matar, não é? Não. Porque eu não tô mais... A porta tá aberta? Não, tá fechada. Pode abrir. Pega essa coisa e essas coisas. Eu não posso. Eu posso pegar sim. Obrigado, Helena. Agora eu vou fazer vingança com o moleque que me matou. Ele vai levar na cabeça. Olha, cara do meu pãozinho. Olha, tia. O pai. Toma. Você não bate a Helena mais, não. Pronto, Helena. Helena, tem muita porta da sua casa. Você não. Eu não. Espera aí. Eu não fiz o estrelado. Eu vou ter que morrer aqui, tá? Eu fiz o estrelado, tia. O primeiro você ganhou em casa. Tá. Mas é bom. É, eu fui embora. O pai não fez o estrelado do jogo, não é? Eu vou ter menos. Eu tenho escada. Helena, agora eu já tenho porta na minha casa. Tem uma estratégia diferente, porque é torrimento. Deixa eu acasar a verde. Não é a verde, Helena. Ai, não. Eu vou morrer. Pra que que você vai morrer? Não. Não que eu tava. Não, porque eu caí na minha casa. Ah, tá? Helena, se morrer, você morrer, tá bugado. E aí, a única que na sua casa vai morrer. E aí, morri. Helena. Tô humilhada por você. Por quê? Você tá com muito mais coisa do que eu. Deixa eu lhe lhe lhe. Não, não pode pegar essa coisa. Ah, peguei. Agora, agora esse homem vai ver. Não. Não, tia. Ele tá comigo, tia. Já peguei a minha casa do lado seu. Não, deixa comigo. Ah, ah. Chato. Chou. Já tá com minha tia. Tá com muito canto agora. Helena, então eu vou morar na frente sua. Pode ser? Ah, eu matei já ele. Tá, mas eu não vou conseguir pegar a casa dele. Helena, então minha casa vai ser na frente da sua. Tá bom? Minha casa vai ser a roxa. Caso venha visitar. Não, eu tô tentando. Olha pra frente da sua casa. Só não tô com as a traga. Ah, vermelha. Helena, tem gente morando na frente da sua casa. E adivinha quem é essa gente? O que é? Eu. Esse é o meu. Esse é o meu. O meu jogo não, né? Pra mim e você. O seu lugar tá pago. Ah, não tá não. Olha, eu tenho escada. O que foi? O que é? O que é isso? Eu tenho que pensar. O meu jogo não. Ela é ela, por quê? Porque eu queria... Sabe por quê? Que eu... Ah, não. Ela é ela, não precisa de armas. Eu? Eu posso na sua casa pegar? Pode. Ah, se você quiser pode ir na minha casa. Minha casa é na frente da sua. Tá. Ô, vizinho. Oi. Vizinho da frente, abre a porta. Clapicente. Nossa. Obrigada. Pode arrancar agora. Ah, cara. Ah, cara, que roubo, velho. Sempre que você... Helena, essa polacha dá dano? Pera aí, deixa eu ver. Ah, que não é que tá conseguindo... Desculpa, desculpa. Ah, ah, tem na minha perna. Socorro. Tem na minha perna. Socorro. Esse braço. Pera aí. Eu morri. Eu esqueci que eu não tô na minha casa. Você me desculpa por eu ter morrido aí. Helena, tem engraçado eu me invadindo na minha casa. Vem que eu te arredo a unha aqui nele, por favor. Tem? Tem. Ah, vou arrumar minha casa. Meu filho tá invadindo minha casa. Ah, tá bom. Ah, eu preciso. Ai, tem... Socorro. Tia, eu preciso de ajuda sua. Tá bom. Só que você abre a porta pra mim. Não, aqui é dentro. Aqui é dentro. A porta já tá aberta? Não, aqui. Eu tô indo. Aqui, ó. Bem aqui, tia. Aí? É. Como é que você precisa de ajuda? Você é da puta! Vamos cá pro menino. Tira. Ah, então eu preciso pegar uma arma na sua casa. Não, 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 não. Eu preciso pegar uma arma na sua casa. Não, fica assim. Fica assim. Fica assim. Eu preciso por essa cabeça. Sobe. Pulou, Helena. Vai. Helena. Só que eu precisava que você abrisse a porta na sua casa. Não. Morre. Eu precisava que você abrisse, sabe? Você morreu também? Morre. Não, morre na casa do menino. Ah, tá. Eu também tenho poderes. Segura o jogo, né? Eu vou ler só para o menino não entrar aqui. Eu preciso morrer, Helena. Porque... Não. 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 Já vou entrar de volta. Mas eu vou pegar a mesma casa. É que nem um jogo de verdade, né? Só que é na TV e vocês estão jogando. velha. Vai ser biza, velho. Tá careca, hein? Helena, eu tô correndo para a minha casa. Tá careca. Assim que eu pegar minha casa e fazer a primeira máquina para gerar dinheiro para mim, eu quero uma coisa. O que, minha tia? Brigar? Não. Tem agressividade, né, Leila? Ah, que porra. Não pode pegar mais nada. Peraí. Pronto. Eu vou ir na sua casa, Leila, e eu quero que você faça um favor para mim. Sabe qual é? Você abre a porta para me pegar umas águas. Que eu vou matar o menino para você. Pode relaxar. Tá, pode. Agora não, né? Sai na casa ou pôr de novo, Leila? Peraí que eu tô chegando. Eu vou que sair três, quatro, um. Eu vou que a minha tia tá brava, hein? Ô, vizinha! Já abriu? Não abri. Obrigado, tô ilugando. Ó, não deixa a hora que eu for sair, eu te aviso. Ah, mas eu preciso fechar assim numa caneta, tá? Tá. Eu te aviso a hora que eu quiser sair. Esse machado que dá dano. Não me mata, hein? Peraí que eu vou ter que me matar aqui. Helena, eu vou ter que me matar, que eu peguei o machado e eu era para pegar outra coisa, tá bom? Mas daqui a pouco eu volto na sua casa. Ah, peraí. Minha casa tá livre. Você só que não tá livre, então você pode morar no meu. Ai, aleluia, ainda bem. Beijos, obrigado. Pessoal, eu não vou conversar com o pessoal. Deixa o like e se inscrevam. Pessoal do céu, esquece no tempão. Pessoal, alguém invadiu a casa da minha tia. E eu preciso ficar na casa da Helena, pegar uma arma, para me fazer uma vingança com essa pessoa. Abriu já? Abri. Abri. Peraí. Eu já vou... Entrar. Desculpa que eu tô te atrasando e fazendo você deixar com a porta aberta, mas... Obrigado. Cai. Caiu e nasceu de volta? Não, eu não morri. Ah, tá. Mas dinheiro! Eu queria mais dinheiro! Por quê? Pra te matar rapidinho. Por quê? Pra eu fazer um plano. Eu preciso morrer, Helena. Tá cancado? Não, pode me matar com a porta flecha. Ah, não me mata não, não me mata não. Não me mata não, você quer ir pro PVP? Quer? Quer ir pro PVP? Isso aqui é pra matar o menino, né, minha filha? Vamos ver se o Lardo tá em casa. O menino me matou, Helena. Por quê? Sei lá. Só sei que ele me matou. Ah, eu vi. Eu vi o boneco preto andando sozinho. Cussou de primeira. Põe o chão. Peraí que eu tô fazendo o meu pai. Não, não, não. Eu vou me matar. Olha só. Ele já tinha perdido. Ele já tinha perdido. Ele já tava perdido. Olha só. Ele já veio pra rir, ó. O senhor perdeu agora. Ele já tava no chão. Eu vou ir na sua casa rapidinho Pra mim pegar um armamento Dois armamentos Pode ser? Eu vou nessa casa Quando chegar e eu bato na porta Não, eu vou nessa casa Você vai vir na minha? Só que deixa a porta aberta da sua então Não Tá aberta? Não, pra mim ir Não, deixa o menino entrar Tá Só deixa eu pegar as armas Então antes, por favor Tá Eu vou ficar aqui lutando Volta lá Abriu? Não Abre Abriu? Não Peraí que eu vou ter que voltar, né? Desde o início Não, não vou Tá bom Só que você vai ir pra minha casa Idiotamente Vai no primeiro tempo, né? Vai Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Oi, Lênia Sou doida Eu sou doida? Ché? Ché? Sou Eu vou ir pra minha casa agora Na minha casa ou pro meu também? Não Tô Tô Tá na casa certa? Tá na frente da sua? Tô 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 Peraí Tem do lado da sua? Coisa vaga? Não, minha casa é aquilo Tá, eu já vi Não, minha casa é essa? Tô 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 Eu acho que eu vou... Eu vou precisar morrer Por quê? Peraí que eu vou comprar o leite Então, se for Eu vou morrer Vou tirar o leite Não, eu vou comprar Peraí que eu vou comprar Não, não, não Ah, eu vou comprar Deu foto ainda Deu Pegar Pegar Tá Peraí que eu vou pegar Pessoal Ah, vai ter jogado, hein Chaca Vê Deu foto, caralho Mas tô feliz Pronto, aí tem coisa especial Helena, enquanto eu pego as coisas Eu vou indo na sua casa Não tem menina aqui Seu cor Sua casa é qual? Isso aqui, ó Azul? É, Ju A casa é azul É minha terceira vizinha É minha terceira vizinha Pessoal Já tá aberto? Tá aberto? Tá Não, não Abre Tá aberto Ô Thiago Ô Thiago Ô Thiago Quem quer essa vez? Eu Tá aberto Tá E agora você vai morar aqui Morar aqui Você não Ah tá Vai morar aqui agora Tá bom Que minha cadeia tá pronta Não tá toda pronta não É aqui de baixo É aqui de baixo, né? É É É Por que foi doente? Lene, abre aqui Não Por favor, eu preciso sair Vai mora aqui Vai mora aqui Eu sei, eu volto aqui daqui a pouco Ó Até aí tava certo, né? Olha lá Ó O que eu vou deixar, caralho? 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 Olha, quer ver? Olha, até aí tá beleza, né? Aí eu fiz o carrinho Quer ver? Quer ver? Olha lá O que eu vou deixar, caralho? Não, é porque a Helena Não tem como você comprar as coisas pra mim Senão eu não vou te pedir ajuda mesmo Galera do céu Oi Uma pergunta É Você tem um vídeo? Não Eu quero Perguntei Não quero Perguntei Eu vou deixar a minha vizinha É uma vizinha ou é um vizinho? Um vizinho Uma vizinha Uma vizinha? Uma menina? É, uma menina Ah, eu só queria saber isso mesmo Ah, a Helena Oi Você ficou dando porrada Não é assim? Eu tinha um negócio do mapa Ah, a Helena Fica nesse aqui Agora que a tia tá conseguindo fazer uma casa melhor Você ainda não ficaria em sua casa? Oxi Oxi Ela também Chega embaixo Não é não Oh, é um vizinho Olha 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 Então eu posso escolher o novo? Eu posso escolher o novo? Pode Deixa eu escolher esse aqui Que eu consegui montar a minha Pai, eu consegui montar a minha casinha Então eu posso escolher o novo?